Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, mano, hoje é o Alanis narrador aqui, olha! Muito bom, cara, Alanis, cheio de profissões aqui no Mortal Kombat, cheio de sung, né, gente? É isso aí, meus amigos, eu estou de volta aqui com o meu querido Alanis, porque como a gente fez aquele vídeo lá, dedicado, né, dos diálogos com a Sindel e o Aaron Black, foram os melhores diálogos dos personagens pra mim, cara, a gente tem que trazer mais diálogos aqui, hilários, da nossa querida Sindel aí, que tá dando o que falar, com outros personagens também, porque essa mulher tá muito pra frente, né, Alanis? Com certeza! E antes de a gente comentar sobre esses diálogos aqui, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube! Então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanis, eu te passo a palavra, rapaz, pra você, eletrocutado, chamar o primeiro diálogo aí. Vou lá, então que eu tô elétrico aqui. O primeiro diálogo chocante, mas é esse daí, ó, bem enrolhado. Já foi dominado alguma vez? É bem interessante, né, você ver a Sindel chegando pro Raiden e dando uma de dominatrix, tá ligado? Você já foi dominado alguma vez? Não, e o Raiden todo culto, né, cara? O que que você tá oferecendo aí, Sindel? Qual que é a sua, entendeu? Aí a Sindel naquele jeito danadinha, né, submeta-se, talvez você goste, que aí você tá querendo dominar o deus do Truvão, essa mulher impetuosa mesmo, viu? Imagina o Raiden com uma tanga de couro algemado. O que pretende, Sindel? E era bem provável dele estar dessa forma que você falou aí e ele ainda perguntar isso, né? O cara é deus, ele não entende essas coisas, tá ligado? Exatamente. Sindel muito pra frente, meus amigos, ela não perdoa nem os deuses, entendeu? Agora, baixando um pouco mais o nível aí, Alanis, de deus... Generoso você. A gente passa de um deus pra um cara extremamente porcão, cara, que vocês vão ver aí o diálogo agora. Você é leal apenas a si mesmo. É o sujo falando do mal lavado. Gosto disso no homem. Bom, Alanis, eu acho que você entendeu quando eu disse aí o negócio de baixar o nível, né? Põe baixo nisso, você tá de brincadeira. Pelo amor de Deus, né, Sindel? O cara chega urinando no cenário, você ainda manda uma dessa, cara? Mas vai ver que ela olhou e falou, esse deve ser um homem muito viril. O cara é desrespeitoso, mano. O cara tá na presença da esposa do Shao Kahn e chega mijando ali, a ave. Que isso, Keino? Deixa o Shao Kahn ver você fazendo um negócio desse na frente. Você vai ficar sem esse negócio aí, viu? Vai pendurar você pelas partes, mano. Exatamente. Você não vai gostar muito não, você vai ter que colocar uma prótese lá depois. Cara, mas assim, o Sindel também é foda, né, velho? Tipo, você é leal apenas a si mesmo. Aí o Ken não manda uma lá nada a ver, tipo, o sujo falando do mal lavado, né? Tipo, querendo dizer que ela também é dessa forma. Aí ela tem que mandar essa no final, tipo, eu gosto disso num homem. A qualidade que a Sindel aprecia. Olha pra você ver, velho. Mas acho que no fundo ela deve ter pensado assim, eu gosto disso em um homem. Agora eu vou te matar com mais vontade ainda. Pode ter sido por esse lado aí mesmo. Mas do jeito que a Sindel tá nesse jogo aqui, meu amigo, sei não. Mas seguindo aí, agora a gente vai ter aí um diálogo entre pessoas casadas. Vamos dar uma olhada pra você ver como é que elas conversam. Diga-me, o Johnny Cage tem pegada? Isso não é e nunca será da sua coda. Talvez ele possa ser meu consorte. O Johnny é meu, Sindel. O pobre coitado tem um péssimo gosto. Você deveria se olhar no espelho, colega. Como diria o Mr. Katra, será que vai rolar um adultério? Meu Deus, olha a referência do Alanis, mano. Lito Melu de Mortal Kombat, deu uma puxada no Mr. Katra, tá bom. Pois é, né, rapaz? A Sindel não quer saber mais do Shao Kahn, entendeu? E agora tá indo atrás de outros caras casados. E olha só quem que ela teve que encarar, né, Alanis? A própria Sony. E ela pergunta na cara dura, velho, pra ela se o cara tem pegada. Olha só, hein? Johnny Cage caiu nas graças da rainha. Mas a Sony ali, eu achava que ela não gostava tanto assim do Johnny Cage, sabe? Mas, cara, ela gosta dele. Os brutos também amam, né? Aqueles diálogos que a gente vê dos dois personagens ali, né, da Sony e do Johnny Cage. Isso ali é aquele negócio, assim, é uma linha tênue entre o amor e o ódio, entendeu? Ela dá uma de durona, fica falando aquilo lá pra ele, tirando ele. Mas no fundinho ali, meu filho, tipo, ai, meu Deus, meu homem. É só casca só, casca grossa ali de militar e tal. É igual um caranguejo, né? Por dentro é aquela casca grossa ali, mas por dentro é aquela carne maciazinha, assim. Você quebra a casca, você come com tanta vontade. Eu tô falando do caranguejo. Tá bom. E é curioso, cara, porque, assim, a gente colocou essa sequência de diálogos aí justamente pra vocês verem que é quando a Sindel menciona o Johnny, né, perguntando se ele tem pegada, a Sony vai e fala que isso não é da conta dela e tudo mais. E o próximo diálogo é a Sony reforçando aquilo que ela falou, entendeu? Tipo, o Johnny é meu. Aí a Sindel ainda tem a pachorra de ofender a Sony, falando que o pobre coitado tem mau gosto e a Sony retruca na mesma moeda, né, cara? Tipo, ó, você devia ser olhado no espelho aí, querida. Olha, sinceramente, viu? Eu não acho que o Johnny tem um péssimo gosto, mas que a Sony vai ficar meio recalcada ali, cara, porque a Sindel não tá feia assim, não. Deve ter pensado assim, meu Deus do céu, não posso deixar meu Johnny perto dessa moeda, não. O que que ela vai fazer com ele, entendeu? Meu Johnny é tão inocente, ele só dá uma de marrento, assim, de brincalhão e tudo mais, mas é tão inocente, coitado. Tá saindo eu xingar nessa do Johnny de, igual ela falou pro Raiden lá, você já foi dominado alguma vez? Aí ele fala, não, como é que é? Faz aí. E pra poder fechar esse negócio aqui, Alanis, de forma primorosa, porque desses diálogos que a gente mencionou até agora, esse pra mim foi um dos mais engraçados também que a gente pôde ver aí da Sindel com a galera, confiram aí, cara, o diálogo da Sindel com o nosso Major Jackson Briggs. Lutar com mulheres? Eu tô fora. Existem outros tipos de contato físico. Mulher, sou um oficial, não um gigolô. Olha só, hein, o Jax todo respeitoso, falando com a Sindel, tipo, ô, não gosto de lutar com mulheres e tal, não é uma coisa que é bacana, não é uma coisa que eu aprecio e tudo. Aí a Sindel tem que mandar justamente essa, né, Alanis? Tipo, tem outros tipos de contato físico que a gente pode apreciar junto aqui, entendeu? Olha isso, mano. Eu gostei muito do Jax ali, porque ele não se fez de desentendido, igual o Raiden. Ele não se fez de desentendido. Ele falou, ó, é o seguinte, eu sei do que você tá falando, entendeu? Mas eu não quero, eu sou um homem honrado. Então, por favor, mantenha esses cabelos longe de mim. Exatamente, eu tenho uma filha, entendeu? Eu respeito as mulheres, você é uma rainha, você é maligna, você ameaçou o meu mundo, não tem dessa, não. No entanto, acho estranho, a única mulher com que o Jax viu e falou, ah, eu não gosto de lutar com mulher, foi com a Sindel. Ah, os outros, ele desce a mão, aqueles braços de ferro lá, você nem tá nem aí. Até na filha dele. Agora com a Sindel, luta com mulher, não, eu tô fora, que aí. Ah, Jax, para aí, rapaz. Esses roteiros da Netherrealm, eu vou te falar. Esse aqui é irmão deles, rapaz, eu tô de olho no C. Cara, mas é engraçada a resposta do Jax também, né? Falei, mulher, sou oficial, não sou um gibolô, não. O que é isso? O que você tá achando que eu sou, entendeu? Eu não tenho esse monte de estrela aqui nem me à toa, não. Pois é, exatamente. Foram muitas lutas aí, muitas pancadas. Braços perdidos. Sim, braços perdidos, exatamente também. Muito bom. E com esse clima gostoso e metálico, meus amigos, a gente vai... É só nem esperar. Muito bom. E a gente vai ficando por aqui, cara, com esse vídeo delicioso aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esses diálogos aí da Sindel. Dando aquela flertada bonita com essa galera aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso. A gente tá ligado que tem mais diálogos da Sindel assim com outros personagens também. Mas comentem aqui embaixo, cara, outros diálogos que vocês viram nesse tom aqui também. Ou de outro tipo que a Sindel tem com outros personagens. Seja agressivo, seja dando um modo autoritário também pra gente poder trazer em outros vídeos pra vocês. A gente vai adorar ver os comentários da galera. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo. para se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você trouxe uma olhada na poupa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos!